Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Em Serafina Correia, a propriedade leiteira aumenta a produtividade e lucro com o Programa de Gestão Sustentável. No quadro Emater Responde, você vai saber como evitar a podridão da coroa na produção de bananas. No quadro Janela Rural, você vai conhecer o primeiro algodão transgênico de fibra longa do Brasil. E na Receita da Semana, saiba como fazer a esfirra com Oropronobis. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A podridão da coroa é um mal que pode acometer a produção de bananas. A forma correta do manejo é para evitar a perda dos bananais. É um tema do Emater Responde de hoje. E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Morrinhos do Sul, no litoral norte, onde 650 famílias de produtores rurais se dedicam ao cultivo de banana. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador José Antônio Marques, que nos escreve da cidade de Tocantins, em Minas Gerais. E ele nos conta que possui um pequeno bananal com 100 tolças que produzem bem, mas está acontecendo um problema. Quando as bananas começam a amadurecer, os cabos vão pretchando. À medida que elas vão ficando mais maduras, o preto vai tomando conta da banana até que ela fique toda estragada. E ele pergunta que mal é este e como combatê-lo? E quem vai responder a dúvida técnica é o nosso extensionista, aqui em Morrinhos do Sul, José Osmar Munari. É contigo, José Osmar. Olá, José Antônio. O problema que está acontecendo nas pencas de banana é uma doença chamada podridão da coroa. Esta doença ocorre em função de uma série de fungos que já estão lá na lavoura, lá no meio do bananal e que conforme o manejo que a gente faz, tem uma maior ou menor intensidade. Estes fungos se multiplicam mais quando a gente, ao trazer um cacho de banana do bananal até a casa de embalagem ou o local onde a gente for realizar a despenca, neste local nós tivemos restos de cultura onde se depositou para haver uma maior proteção da banana no chão e ele vai multiplicando essa quantidade de fungos e, desta forma, a banana, quando fica esperando o tempo da maturação, ela já está contaminada e ocorre o problema, esta podridão da coroa. Bom, o que nós podemos fazer para evitar este problema? Uma das formas é ter o bananal com uma densidade adequada, não com sobras de bananeiras. É uma toceira, normalmente a gente acompanha com mãe, filha e neta e não uma quantidade grande de brotação. Então, a desbrota adequada é uma das coisas que ajuda a minimizar o problema. A segunda coisa é se ter o local onde se faz o preparo da banana, o fazer banana aqui no sul, é o termo que a gente utiliza, é necessário que se tenha um local com um asseado, de uma forma que não tenha resto de cultura, folhas de bananeira que estão ali já secas e assim por diante. E uma terceira coisa que é uma prática que se utiliza sempre aqui no preparo da banana, no fazer a banana, neste nosso termo regional aqui, é a adição de fungicidas na água. Quando é feita a despenca do cacho da banana, se faz na água e nesta água tem uma quantidade de fungicida. Existem algumas marcas que são da produção convencional e outras que são da produção orgânica. Os locais onde se vende produtos, eles têm uma série de marcas diferentes, né? De produtos tanto orgânicos quanto convencionais que podem ser utilizados na água, onde se faz o preparo dessa penca, né? Para depois a classificação, a colocação nas caixas e para levar até a climatizadora. E isto simplesmente reduz grandemente o problema da podridão da coroa. Na primeira semana de outubro, uma usina de energia solar fotovoltaica foi inaugurada na propriedade da família Hofstadter, na comunidade de Boa Esperança Baixa, em Paverama, no Vale do Taquari. O ato foi realizado na abertura da tarde de campo do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que contou com a presença de mais de 60 agricultores, técnicos, parceiros e autoridades. Eu espero, pela projeção, em seis anos ela esteja paga, né? Porque foi um investimento que a gente fez, mas eu não considero muito um investimento, uma troca de dinheiro. Em vez de eu pagar a energia, né? Para a companhia eu vou pagar a prestação. O investimento de 86 mil reais, com recursos do Pronaf, em 48 placas solares, que suprirão a demanda de energia de toda a propriedade, com redução da conta de luz de 800 para 40 reais, é um dos resultados do programa de gestão. Assim como a instalação da ordenhadeira canalizada, com recursos do FEAPER, para garantir melhores condições de trabalho e higiene, além do aumento na produção e produtividade leiteira. Em 2016, o Preto e a Marlova nos convidaram, então, para fazer o projeto de gestão da propriedade, né? Então, a gente aceitou de pronto, assim, porque tudo que venha para agregar e para melhorar, né? A sustentabilidade, a gente aceitou, então. Então, foi a ideia deles, questão da energia fotovoltaica e também melhoramento das pastagens. Nós estamos implantando, se adequando, né? O tipo de pastagem, o manejo da pastagem, o tempo do animal estar em cima da pastagem, né? Da altura, né? E isso, para nós, até agora, começou a fazer um efeito, porque nós estamos com a produção média. Já se percebeu o aumento, né? Sérgio Rosani justifica um incremento de mais de 100 litros de leite na produção diária do rebanho de 20 vacas. O manejo, com a própria pastagem, na alimentação dos animais, na ração, a quantidade, né? Porque, às vezes, porque antes nós também nem sabíamos o que nós estávamos produzindo. A gente não sabia nem o que cada animal produzia, né? Porque aí a gente não media, né? Era tudo, ia tudo sempre num bolo, a gente não sabia o que cada animal produzia. E anunciam algumas das próximas ações sustentáveis na propriedade. Uma horta sem agrotóxico, né? E também cercar um pátio para criar galinhas, então, né? Para produção própria. Para produção própria, sim. Projetos a gente tem, então é tudo assim que a gente está pensando em... Colocando aos poucos. Também de irrigação, né, Sérgio? De irrigação da lavoura. A gente tem umas fontes aí que têm vertentes, né? Hoje, aqui na Tarde de Campo, uma das estações fala da proteção de fontes nascentes. Vocês vão fazer isso também? Temos, temos... Quantas? Olha, quantas foram possíveis, porque vertente na minha propriedade... Meu problema aqui é a água, demais. Excesso de água, na verdade é excesso, né? Então, a gente vê com importância, vê com satisfação o resultado no curto prazo. E a gente viu aqui nessa propriedade da dona Rosane e do Sérgio, aqui em Paverama, que em pouco tempo já o resultado, em termos de ganho de produtividade, no caso do leite específico, saindo de um volume de produção de 380 litros por dia para 528 litros por dia. Isso significa mais de 140 reais por dia de receita bruta que entra na propriedade, fazendo os pequenos ajustes, um planejamento, ações estratégicas de como é que possa trabalhar na questão da sustentabilidade, começando pela questão do diagnóstico que tem na propriedade, do que que estavam produzindo, qual é o resultado que estavam oferindo e principalmente ver o resultado final, no final do mês, que é uma atividade de leite, tem uma renda mensal e também sem desperdiçar o conhecimento técnico, a necessidade de capacitação na área de gestão, os cuidados com o meio ambiente, com as fontes nascentes para ter água à vontade na propriedade, sem desperdiçar a atenção em relação ao manejo dos animais, o cultivo de pastagem, fazendo silagem também, sem desperdiçar a questão dos cuidados com o solo. Então é o que se chama e também da energia sustentável com a questão da fotovoltaica, a energia solar, dentro desse conceito de sustentabilidade na propriedade. Começa por onde? Um diagnóstico, uma avaliação, quem faz? O agricultor fazendo junto com o técnico da Emater, uma executando a política pública do Estado e o principal, tem que querer. E que bom que o agricultor se conscientizou disso, é uma unidade de referência e que os outros possam ser ativados e motivados para que possam também implementar em cada propriedade. Esse é o trabalho, um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que vai dar resultado. O que me chamou a atenção mesmo, na verdade, é a maneira como se trabalha. É muito bom saber um plano. Eu gostei muito porque ele mostra como é que é feito, as coisas, porque a maioria dos agricultores não sabe fazer. Então ele é muito bem elaborado. Os agricultores aprendem ali como fazer. Isso é o importante, os resultados aparecerem ali. Além das duas estações que apresentaram os benefícios da energia solar fotovoltaica e os detalhes do programa de gestão, que atende 40 mil famílias em todo o Estado, a tarde de campo contou ainda com outras duas estações, onde foram destacadas a importância da proteção e conservação dos solos e da proteção de fontes. E qual é a sua avaliação, então, desse dia hoje? Ah, é nota 10. E eu acho que tinha que fazer para mais agricultores. Porque o agricultor, como foi falado na Angus, ele também é um empresário. Ele tem que saber administrar a propriedade como se fosse uma empresa. Está cumprindo os objetivos do programa, que é a interação e a participação das famílias rurais, o protagonismo da mulher aqui na família, também dos jovens, mostrar através das estações de campo a variável ambiental, através da energia solar fotovoltaica, a questão social, aqui o casal, a família acessando as políticas públicas através do FEAPER, PRONAF, na questão econômica. Então, aqui, quando os colegas têm o trabalho com a família, na questão das anotações, dos diagnósticos, na questão da produção, na dieta do gado. Agricultores aqui de Paverama vieram conhecer também a unidade de referência técnico-social, que serve de referência para mostrar avanços, através do marco zero da evolução do trabalho da EMATER, junto com as parcerias e a família, no programa. Aqui na região, agora no terceiro ano, já são 1.467 famílias atendidas, e cada município tem o compromisso de realizar uma tarde de campo por município. Então, no nosso regional são 55 municípios, todos já estão realizando uma tarde de campo para chamar os demais agricultores e famílias a conhecerem o programa. E divulgar também o programa. E no próximo bloco, vamos conhecer uma propriedade que aumentou a produtividade e o lucro com o programa de gestão sustentável. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho